Que aliás, tem sempre o quadro de Amor Exigente que nos ajuda e que nos apoia nessa mudança, nessa retomada de atitude. E hoje, o Amor Exigente vai nos ensinar, vai falar sobre violência infantil, dependência química ligada à violência infantil, com dois queridos. A gente tem aprendido muito sobre dependência química com o Amor Exigente e hoje eu tenho certeza que vai ser especial, porque a gente tem o Luiz Fernando, que é presidente de Amor Exigente, mas tem também a doutora Maria de Fátima Rato Padim, que é psicóloga, doutora em ciências da saúde, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia para Políticas do Álcool e Drogas e alguém que sempre contribui muito com a gente. Inclusive, eu já quero passar o nosso WhatsApp, que é o 011 9 50 45 18 40, porque você também pode participar através do WhatsApp, mandando a sua dúvida, abrindo o seu coração, dando o seu depoimento. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Doutora Fátima, é um prazer em recebê-la. É um prazer, é um prazer. Obrigada. Luiz Fernando. Alegria, amiga. Cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Vamos sentar. Graças ao Amor Exigente. E é bom mesmo que a gente tenha essa meta, né? A gente estava falando aí dentro dos bastidores que a gente tenta ser cada vez melhor e Amor Exigente com as suas metas vai nos dando força para que a gente consiga seguir em frente. Seja bem-vinda, doutora Fátima. Olha, muito obrigada. Sempre esse convite, além de ser um enorme privilégio, é muito bom ver um programa que ainda contribui efetivamente com políticas de saúde pública. Nós estamos conversando no bastidor e valorizando demais o que vocês fazem aqui, que é além da informação. Vocês fazem alguma coisa onde muitas medidas governamentais deveriam fazer. Então, parabéns, é bom também, né? Parabéns, parabéns. Obrigada. A gente vai falar de dependência química e a ligação dela com a violência infantil. Um assunto bem delicado, né? Isso. Então, o que a gente vê em termos de violência? Primeiro que a gente precisa esclarecer essa questão da violência. Ela, normalmente nós pensamos na agressão física. Nós vamos ampliar o nosso conceito a respeito de violência. A violência, ela inclui desde a violência sexual, que não precisa efetivamente se consumar, mas ela pode partir desde um assédio ou um toque, enfim. Depois nós temos a violência, que é a agressão física efetivamente. Nós temos uma violência que é impactante, que é quando a criança presencia cenas de violência ou participa de algumas coisas em casa em termos de violência. Depois nós temos a violência considerada o bullying, que tem um impacto extremamente violento, principalmente na fase da criança de 8 a 16 anos, né? Que são aquelas agressões verbais, são os apelidos que acontecem normalmente no ambiente escolar, mas que sempre tem um cunho familiar, que nós temos que tomar cuidado. Depois nós temos aí a violência, onde a criança, ela passa por eventos devastadores. A morte de um ente querido, uma doença na família, fome. Então, a violência, ela tem essa abrangência que nós temos que ficar alertos para ela, né? Porque o que a gente vê, essa pesquisa realizada pela Lenade, ela mostrou claramente que as crianças, os usuários, por exemplo, de cocaína, nesse levantamento, mais de 50% tiveram uma história de agressão, de violência, os usuários de cocaína. E 47% dos usuários de maconha tiveram uma história de violência, de agressão, não só, é essa que amplia todo esse universo da violência. Um número muito alto, né? É muito alto. Agora, não significa que toda criança que passou por um processo desses, lá na frente vai ser um dependente químico, né? E para isso existe a prevenção, que apesar de, muitas vezes, o meio não colaborar, os pais, os responsáveis, podem fazer um trabalho importante, bom, eficiente na prevenção. Isso. Tem um dado importante, né? Assim, a dependência química, ela é multifatorial, né? Então, ela não vai depender só deste fator, mas o que a gente tem é que é um impacto muito forte. Por exemplo, 30 milhões de pessoas agredidas, elas, pelos pais, por exemplo, os pais estavam em 30% quase sob efeito do álcool. Então, as agressões, a gente tem que ter a clareza também que o ambiente familiar, ele propicia fatores de risco, né? Então, essas crianças que são agredidas fisicamente, 30% delas estão relacionadas com um parente bêbado, né? Então, mas não tenha dúvida do que você falou, a gente está dando enfoque nesse momento em decorrência da temática, mas ela é multifatorial, né? E como é bom a gente parar aqui para pensar nesse papel do educador, né? Que não é um papel assim, ah, é normal, a pessoa casa ou então cresce e procria. Não, não é bem assim, né? É uma responsabilidade muito grande nas mãos de um responsável. E aí, essa questão que a gente sempre fala aqui de estar cada vez melhor, né? De encarar essa responsabilidade. É, e ficar no dia a dia atento, né? Porque o que normalmente a gente faz é a gente educa pelo impulso. Ou a gente educa da forma que nós formos educados, né? E quando a gente vê que no trabalho da gente, por que a gente vai bem no trabalho muitas vezes, e na educação dos filhos a gente não vai bem? Porque no trabalho nós somos programados, nós temos uma didática, nós pensamos, nós somos racionais, nós articulamos. E como que nós somos em casa normalmente? Altamente impulsivos ou repetimos o modelo anterior, né? Então, normalmente, essa questão da educação familiar, ela é pautada em falta de subsídios maiores, né? É por isso que eu me lembrei da prevenção, que eu acho que é o que pode dar um norte diferente, né? E eu penso até, Cláudia, que nesse momento a gente tem que fortalecer os grupos e os segmentos de amor exigente que trabalham com a prevenção. Isso, isso. O amor exigentinho? O amor exigentinho e o PQVE escola e também o Educaê, que são as três vertentes que o amor exigente usa para trabalhar a prevenção, antes que os males aconteçam. Então, para pais que ainda podem, sem impulso e sem repetir histórias antigas, começar uma nova história. Mas, por outro lado, as famílias que chegam ao amor exigente, absolutamente adoecidas por causa da dependência química de um ente querido, nesse momento, podem se sentir culpadas, porque lembram lá na história como eu me lembro que na minha família, com os meus filhos, eu também fui violento, bati nos meus filhos, me arrependo profundamente, mas já não me sinto mais culpado, porque não fiz de propósito, com intenção ruim. Acho que eram os instrumentos que eu tinha na mão naquela época, quando eles eram pequenos. Então, é importante, né, Fátima, que a gente possa trabalhar também esse sentimento de culpa, o que fazer com... se já houve o caso da violência, né? É, ou então quando a gente não consegue controlar a impulsividade, porque, assim, quando a gente se sente culpado, aí o filho manipula, né? E aí a coisa desanda. Então, por isso que é muito importante a gente procurar ajuda, porque a culpa, ela atrapalha demais, né? A culpa faz com que nós nos paralisemos, ou então a gente vire liberal total, a culpa pesa, né? Eu acho que, assim, a gente tem que fazer dessas dores um propósito, né? Porque se a gente ficar olhando para trás, as coisas vão acontecendo aqui, a gente não vai conseguir mudar, né? Então, eu acho que essa é a grande vantagem de você avaliar, eu acho que é importante a gente avaliar, eu levei umas palmadas boas até, né? Até boas. Mas eu acho, assim, que boas no sentido de sem nenhuma intenção, de agressão, de violência, né? Mas que a gente vai mudando e que a gente pode redimensionar essas questões com os filhos, né? A terapia cognitiva comportamental, ela fala isso, que o importante é a gente mudar daqui para frente. Porque o que a gente não consegue mudar? O que já passou e lá na frente o futuro. Essas duas coisas nos impossibilitam. Então, se eu ficar preso ao passado, ou se eu ficar, bom, eu vou planejar lá na frente para não acontecer, eu vou perder a oportunidade do presente, que só pela palavra é um presente. É um presente. Então, eu acho que, mas na questão da violência, o que eu tenho que fazer, além de procurar essa ajuda, eu tenho também que denunciar. A gente não pode perder a oportunidade de denunciar. A gente tem uma força grande do Conselho Tutelar, a gente tem hoje, particularmente, a Vara da Infância e Juventude, que nos apoia integralmente, né? Então, a gente não pode ficar acuado em relação a isso. E a gente tem que procurar ajuda de profissionais, de grupos, que podem nos auxiliar com medidas, estratégias menos impulsivas e mais racionais. Então, quando a gente pega um grupo do amor exigente, que tem estratégia e que lida com essa culpa, ou nos impulsiona a medidas assertivas, uma andorinha só não faz verão. Então, se a gente está de fora, a gente tem que denunciar. Agora, muitas vezes a gente está na relação, não é a parte que pratica a violência, mas no corre-corre a gente não para para prestar atenção no nosso filho, no nosso dependente, para olhar o olho no olho e tentar perceber o que está acontecendo fora, no ambiente escolar, no ambiente de rua, que às vezes também, como você disse ainda há pouco, pode acontecer uma violência, um bullying ou coisa do tipo. Por isso, assim, que a escola, a escola é sempre parceira. O que aconteceu nos últimos tempos, até por conta de culpa, muitas vezes, a família fala, não, eu vou lá ver o que está acontecendo. Fica tranquilo. Nós temos que nos aliar à escola. A escola não está contra a família. Pelo contrário, muitas vezes as escolas também são impotentes diante de alguns fatos. Mas não tem ninguém que conheça mais os nossos filhos do que a gente e a escola. Então, nos aliar e falar, olha, eu estou percebendo que ele está mais acuado, eu estou percebendo que ele não é convidado para festinhas. Ou a escola, quando a escola nos chama, ai, já vão reclamar de novo, ai, porque a escola... Nós vivemos atualmente, infelizmente, em todas as áreas, da psicologia, da psiquiatria, as forças se dividiram. Então, tem um psiquiatra que acredita nisso, o outro, e eles vivem brigando. A psicologia daqui, a psicologia daqui, vivem brigando. A escola, com a família, né? O que está faltando, de fato, é esse clima mais solidário, mais consistente, de que a gente pode ter diferenças e pensar diferente, certamente. Mas que a gente tenha objetivos, estratégias para atingir, de fato, a prevenção, como você mesmo insiste em falar, que é o caminho mesmo. É que eu acho que é o melhor caminho, né? Mas a prevenção tem que começar no pai e na mãe, porque a gente é que está se sentindo bem para conseguir colocar em prática um programa sério como o de prevenção de amor exigente. Quando a gente fala de prevenção, eu quero até te falar, existem os grupos de prevenção de amor exigente, que é uma instituição que está espalhada pelo Brasil todo, até alguns lugares da América Latina. Você pode e deve participar. Não paga nada para participar, tá? E a gente, toda segunda-feira, fala sobre amor exigente, mas ele funciona em vários lugares diferentes. Você pode entrar no site, descobrir qual é o endereço mais próximo da sua casa e participar. As reuniões são bem práticas, tem a palestra, tem o momento da partilha. E aí eu tenho certeza que você vai começar um caminho, como a gente está falando agora, do hoje, deixando o ontem para trás, o que passou, e o amanhã, que a Deus pertence, vivendo o hoje e o agora. Mas voltando para o nosso assunto, que é violência, eu ainda ouço muito nas rodinhas assim, Ah, hoje em dia está muito chato, hoje em dia a gente não pode dar uma palmada no filho. O bom era, antigamente, que o coro acrescentava o cacete, dava tudo certo. E aí a gente, ouvindo agora o que você está trazendo para a gente, lembrando dessas conversas, fica até um pouco em dúvida. E aí? Como é que a gente lida com os nossos filhos? O que é o correto? Como é que a gente deve conduzir a educação? Então, essa questão educacional, ela tem uma abrangência maior do que a gente imagina. Então, é muito comum a gente criticar os pais autoritários. Só que quando eu olho os pais autoritários, eles têm valores importantes, como limite, como respeito. O que que falha no pai autoritário? A flexibilidade, a compreensão. Mas ele não é de todo descartado. Quando eu pego um pai extremamente liberal, quais são os princípios e valores? A compreensão, a liberdade, o companheirismo. Aonde que o pai falha? No limite, de alguma forma na rigidez. Mesmo o pai, vamos dizer, considerado o médio, o moderador, ele também está falhando em princípios como a cidadania, como a solidariedade. Então, o que que nós precisamos de fato avaliar é que tipo de pai eu sou? Eu sou mais autoritário? Ok. Então, o que que eu prego? Qual que é o meu objetivo maior? É de fato colocar o limite? O que que mais uma pessoa precisa só de limite para viver? Será que ela não precisa de flexibilidade, compreensão? Eu preciso ampliar o meu repertório. Esse é um bloco importante. O mesmo acontece com o pai liberal, né? Tem princípios importantes de um pai liberal. Mas o que que está faltando, já que eu sou um pai liberal, né? Eu acho que está faltando estratégia para a gente pensar, avaliar e ampliar o nosso repertório, né? Porque é isso que normalmente a gente faz o trabalho. Eu sempre digo que a gente tem que trazer para casa, não a profissional. A profissional fica lá fora. A supernanny. É, que é difícil, é. Que é difícil a gente trazer, né? Mas o que que é mais importante é a gente avaliar como que a gente está sendo, mas não avaliar de forma crítica, uma forma de ampliar a minha forma de educar. Eu acho que isso é fundamental, né? E trazer as estratégias que eu usaria no meu trabalho. A minha filha tem uma filha de 13 anos e ela me ensina muito. E ela é altamente contestadora, enfim. Todo o protótipo lá dos 13 anos. E ela está fazendo terapia. E ela disse para mim assim um dia, a gente estava conversando e tal, e ela fez assim, Mãe, pense bem, você falaria assim com uma amiga sua? Oi? Então, mãe, você falaria assim? Não. Então, por que que você fala assim comigo? E aí eu uso isso com ela. Ana Carolina, você falaria assim com a mãe de tal pessoa? Porque o que que nós fazemos? A intimidade, ela faz com que a gente libere algumas coisas de impulso, né? E que a gente se sinta à vontade demais. Por isso que o amor exigente é tão importante, né, Fátima? Porque muitas vezes a gente, no calor da situação, não está tendo a percepção do que nós estamos fazendo ou falando para os outros. E o grupo vai nos sinalizar, não é? Eu penso que sozinhos não vamos dar conta mesmo. Olha, o que você está falando é quando a gente, o amor exigente usa uma técnica, que é a técnica do espelho, não é verdade, né? Que eu consigo olhar através do outro algumas coisas minhas que eu não consigo. Sem crítica, sem julgamento, mas eu digo sempre a gente precisa parar, temos muitos dedos apontados e poucas mãos estendidas, né? E o amor exigente, ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Eu acho que é essa a diferença do grupo de Moto Ajuda, para que a gente possa parar, refletir, avaliar e mudar. Reestruturar a nossa vida a partir do que os outros estão colocando para nós e a partir de um programa também, porque o amor exigente sempre nos dá uma programação importante. Porque quando você se sente culpado, ele te oferece que você se perdoe, perdoe o outro também. Então aí a gente fica sempre enriquecido, muito, muito contente com essa conversa. Vocês estão muito bem. É, eu acho que é uma boa reflexão, né? Mas eu imagino que a nossa telespectadora em casa deve estar pensando, não é tão fácil, né? Então, muito difícil, aliás. Aliás, é uma das coisas mais difíceis educar. Primeiro porque, você já falou algumas vezes, filho não vem com bula, né? E, além disso, você passa por universidades, cursos de especialização. Não tem um que ensine como ser pais. Não tem, né? Você faz a faculdade de psicologia, pedagogia, pós-doutorado. Não tem, né? Não existe uma faculdade, não existe alguma coisa que te prepare para. O que a gente tem é esses momentos de reflexão para avaliar como é que nós vamos agir. É isso mesmo. Por isso é que eu sempre falo que é importante estar lá no grupo, fazer a prevenção, né? E tentar. Agora, eu acho que um bom caminho para a gente ser bom pai e boa mãe é a gente ser um bom cidadão. A gente ser uma pessoa que se gosta, que sabe quem é, que sabe aonde é que a gente está indo. Porque quando a gente está perdido, aí fica mais confuso ainda a questão de ser pai, de ser mãe, e de colocar em prática um programa de educação que funcione, que vale a pena. Por isso é que a gente fala, vá para o Amor Exigente, porque lá o grupo é para você. Não é para apontar o dedo para dizer que é para o filho. Não, é para você ficar cada vez melhor. Eu estou muito contente também. Muito obrigada. Eu acho que a gente abriu aí uma boa reflexão para começar bem a semana. Obrigada, Luiz Fernando. Obrigado, Cláudia. Eu posso dar um recadinho para a nossa família de Amor Exigente, em especial para a nossa grande líder, Dona Mara Menezes, que este fim de semana perdeu o seu grande companheiro de vida, o seu esposo, o Dr. Menezes. E, Mara, você está cercada de todo o amor da nossa família de Amor Exigente. Em cada um dos nossos voluntários, que foram centenas, milhares de mensagens que a federação recebeu, dando uma força, dando um beijo de gratidão por tudo que você nos fez e nos faz sempre. E estamos aqui, esperando você voltar, mostrar sua força para nós ao vivo aqui no nosso programa da Cláudia. Força, passa. Você é forte e você está apoiada por uma grande família. É verdade. Receba nosso carinho todo. Ai, ai. E a vida segue. Segue. E a gente tem um monte de meta para colocar em prática. E duas especiais. Agosto estaremos reunidos em Florianópolis, no Sulão. E em setembro estaremos reunidos em João Pessoa, no Nordestão. Faça sua inscrição no nosso site. O pessoal do Sul, o pessoal do Norte, está esperando que a família de Amor Exigente esteja reunida para trabalhar isto. Olha, reestruturação das nossas famílias, prevenção. Muito bom. O Amor Exigente tem o site, lá tem mais informações, que é o www.amorexigente.org.br. Se você preferir fazer sua inscrição, tirar suas dúvidas, pelo telefone é o 019-3252-2630. E a doutora Maria de Fátima, lá está no site www.clinicalamedas.com.br. E o telefone é o 11-3062-9516. E tem também o site da Uniade, que é o uniade.org.br, com muitas informações. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Força, fé e alegria. Alegria. E vamos seguindo em frente. Tamo juntos.